Música Na saída do restaurante universitário, é muito comum encontrar banquinhas vendendo doces e guloseimas. Mas o que você faria se em uma dessas bancas não houvesse ninguém para cuidar do produto e lhe atender? Música A banquinha da Universidade surge dentro de uma oficina de culinária para estudantes aqui na UFSM. Então, dentro dessa oficina, nós confeccionamos alguns produtos, os alunos aprendem a cozinhar e nós tínhamos que divulgar um pouco esses produtos. E daí, baseado em algumas experiências, em algumas universidades que já tinham feito, e a necessidade nossa, eminente, de pensar a respeito da honestidade nos dias de hoje, pensar, afinal de contas, aonde que mora a corrupção, né? Porque é comum a gente pensar que a corrupção está no Congresso, está nos políticos, está sempre fora. A gente resolveu, então, somar a necessidade de mostrar o produto com a experiência de não ter ninguém vendendo, ninguém fiscalizando, a gente simplesmente expõe os produtos, a gente coloca em lugares diferentes, horários diferentes, o valor, a pessoa se serve e coloca o valor dentro da caixinha. Não, o que eu tinha visto me chamou a atenção pelo fato do que está escrito, né? Que fala a banca da honestidade e que está ali livre e não tem ninguém em volta, né? Eu acho que o nome condiz com o que a situação queria dizer, né? De as pessoas, de a questão da honestidade, de não chegar ninguém ali pegar, Ah, ninguém está vendo, vou levar para mim sem deixar o valor, porque está bem escondidinho, né? O valor ali, eu achei bem interessante. Porque testa toda a credibilidade dos alunos e coloca em prova a honestidade dos estudantes. No início nós pensávamos que seria uma grande decepção, né? A gente imaginava, os alunos diziam, Eduardo, não vai dar certo, não vai dar certo, né? O pessoal vai nos passar a perna. E a gente começou a ver que o tal jeitinho brasileiro, talvez dentro da UFSM, está tendo um resultado muito diferente do que a gente imaginava, muito surpreendente. E um surpreendente bom, né? Das experiências que nós já fizemos, nós fizemos atualmente umas oito imersões, assim, oito sessões, a gente tem visto que cerca de 98% das pessoas pagam devidamente o que consomem. Apenas 2% de tudo que é consumido é o que a oficina trata como taxa de esquecimento, assim, né? São produtos que não levam. Mas a proporção disso, como não tem nenhum vendedor, não tem ninguém fiscalizando, não tem nada, a gente achou que é ótimo, assim, a gente começa a trabalhar e a refletir sobre essas questões morais e éticas, assim mesmo, do que eu faço quando não tem ninguém olhando. E aí E aí E aí